Música Me trocelas, you on the track Não fala pra me exibir Cosas que você não tem Não fala pra me exibir Cosas que você não tem, não vale a pena exibir Cosas que você não tem, não vale a pena exibir Cosas que você não tem A atitude vem do verso, eu trabalho pra ter o que eu peço Não te iludas pra ter o teu berço, pego o pesado em todos os versos Tu sabes que eu sou bem rude, deixa de truques Tu não tens nada, meu pronúncio ilude, deixa essa loop E é pinipuque, nós vos tocamos, parecem batuque Vou passar com os niggas no sky, sente a wave, meu nigga, eu tô fly Não te iludas com ambos da Nike, JB é o meu legado, tô nice Eu não finge cortes da minha vibe, nem com pemba o meu grupo cai O que eu faço é magia e no like, ignora e depois faz pro like Não vale a pena exibir, coisas que você não tem Não vale a pena exibir, mano, coisas que você não tem Não vale a pena exibir, coisas que você não tem Não vale a pena exibir, coisas que você não tem Vou surgir no game, não é preciso o teu anger Nem com aparência, um nigga se engana Exibis tanto, mas nunca tens nada Tu só te iludes, eu vou atrás da grana Tu tem bota e boca, não tem nada Mas no fundo, vives de fachada Para te fingir que és meu brada Lá no fundo, sabes que é uma farsa Não vale a pena exibir, coisas que você não tem Não vale a pena exibir, mano, coisas que você não entende